Vamos fazer a última do set de lista oficial aqui, Going Home, do grande Charlie Massois. Olha, eu venho tocando no Rio de Janeiro nesses últimos 30 anos. E tínhamos casas aqui nos anos 80, 90, jazz mania, uma coisa mistura fina, acho que foi um dos expoentes da noite, jazz blues no Rio de Janeiro, essa cena se esvaziou, foi para pequenos bares e eu acho que está voltando com tudo, no meio dessa crise toda, né? Agora, dos bares todos que eu conheço do Rio, esse aqui está oferecendo uma estrutura de som, uma estrutura para receber os músicos, que é a campiana. Aqui está tendo shows da mais alta qualidade, eu quero agradecer ao Rodrigo e toda a produção do Coordenadas, sempre música boa. Amanhã eu acho que vai trocar o Teoni aqui, né? É amanhã que ele vai fazer? O Fernando Carlos, amigo, o Teoni? Então. Amanhã é um grande show para quem gosta de música brasileira. E daqui a duas semanas, na terça-feira, 18, Aula Mulher e Blues Blues, show imperdível. Daqui a duas semanas, também virei aqui para chegar. Prazer do Thiago Nacional e Going Home. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?